E fala nação! Mais um vídeo aqui, é dia de final do Campeonato Carioca, primeira partida aí, Fluminense e Flamengo, força total nos dois lados, então mano vai ser um jogaço e vamos aqui reagir a esse jogo meu parceiro. Então se você é novo aqui no nosso canal, é caro de paraquedas, se inscreve aí, faça parte da Família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar na nossa meta de 5 mil inscritos, o seu like e a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. E só em resposta aí a essas provocações aí que a torcida do Fluminense está fazendo, só aqui ó, que campeão da América nunca serão, nunca serão, beleza? É nóis! Pô velho, o jogo está meio paradão velho nesse início ó, se continuar assim não tem como, eu falei que ia ser jogão né? Aí ele gritou, vamos! Opa! Epa! Pênalti! Falta! Não foi dentro da área não! Foi dentro da área velho, não! Bora ver, bora ver! Diego tocou! Ah! Dentro da área hein! Pênalti! Pênalti para o Flamengo! Vambora! E agora meu parceiro? É ele! É ele! Ele que tem que entrar agora em ação! Cassino! O mito! O rei do cassino! Gabigol! Vamos no Gabigol! É o melhor batedor de pênaltis da América, vamos! Vamos! Não tem jeito! Não tem jeito! Hoje, hoje sempre tem gol no Gabigol! Nunca serão, nunca serão campeão da América, nunca! Vambora! Prometendo ser a sensação do ano, nas pistas do Jet Music, baladas, casinos! É o maior do Rio! Respeita! Vambora, mano! Não tem jeito! Pênalti? Não tem jeito! Esquece! Ele não perde! Nossa senhora, que batida foi essa? Goleiro pra um lado, bola pro outro, sempre! Sempre! Adora o Gabigol! Só não gostei que ele mandou calar a boca, pô! Nessa altura do campeonato, já mandar os caras calar a boca aí também já é demais, né Gabigol? Mas fora isso, mano, tornei! É isso! Vambô! É isso! Isso é louco, mano! Quase que o Fluminense faz um gol agora, velho! Sozinho com o Gabriel Batista, ó! Sorte! Sorte! Eu tava tentando dar um empate, hein? Seria uma merda! Vamos, Everton! Boa bola! Gabigol! Bruna Henrique corre pelo meio! Gabi Abril tocou! Boa bola! Bola pro meio! É agora! Mais um! Vai! Bruna Henrique! Dribou! Bom, mano! Vamos lá, vamos lá! A gente tem que aproveitar esse momento do Flamengo bem pra fazer mais um, velho! Vamos, vamos, vamos! Varão! O que que tá fazendo aí? Tá zagueiro, porra! Pote do Lucas Claro, perfeita participação do Zagueiro do Fluminense e o Lucas Claro, porque ele é muito bom, cara! Mas aí a merda que a gente fez quase que deu gol pra nós, velho! O chute saiu um pouquinho mal, o Gabi joga pra confusão, Bruno Henrique! Opa! O arremate, Marcos Felipe chega em busca! Ah, velho! Não acredito, mano! Muito mais volume do Flamengo a essa altura... O torcedor foi... Opa! Vamos, Bruno! Passou pelo Lucas Claro, serviu... Gabi! Meu Deus, Gabi! Não! 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 Como é que ele perdeu esse gol? Sozinho pro goleiro! Ah, velho, não! Pô, velho, era 2x0 fácil aí, velho! Os torcedores do Fluminense, daqueles convidados que estão no estádio, que inclusive é uma baita da incompetência ter esse tanto de gente no estádio aí, o cara falou, vai pro cassino, Gabi gol! O Gabi gol ainda falou, meteu essa, eu ganho no cassino e ganho aqui! Simplesmente Gabi gol! Não, não, não! Ih, rapaz, não, não, não! Boa! Vamos, 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 vamos! Ó, cruzamento ao gol! Ah, velho, não acredito, mais um gol perdido pelo Flamengo, mano! Pô, o Flamengo tá cheio de chances pra fazer gol aí! Que bom! Bruno! Porra! Ah, velho, não tem como, mano! O que que tá acontecendo com o Bruno Henrique? Ele tá jogando mal demais hoje, velho! A perda dele tem meio, mais uma bola cara a cara com o goleiro que era pro Flamengo fazer gol, velho! O jogo de Jorapata tá 3x0 no mínimo, no mínimo, cara! Ele passa pelo Fred! Não dá pra entender, o Bruno Henrique perdendo um monte de jogada, tá doido agora! O que que tá acontecendo com o nosso BH? O que que tá acontecendo com o nosso BH? Segundo pau, o Arão ganha mais uma no alto! Deu rebote, exílio, botou no chão, levantou! Segundo pau, o Bruno Henrique! Vamos tirar! Ah, mano, não acredito nisso, velho! Pô, velho, o Flamengo perdeu o gol pra cacete, mano! Pra tomar um empate no final, isso é um castigo, pô! O Gabriel Hernandes brilhou a estrela do Uruguaio na indecisão do goleiro Gabriel Batista! Bora ver, bora ver! Ficou sem saber se ia ou não na bola! Ô, Gabriel Batista! Putz, mano! É, não tem o que fazer aí, né? Olha isso, mano, que merda, velho! O Flamengo perdeu o gol pra caramba! O Bruno Henrique perdeu dois, Arrascaeta, Gabigol... O que tá aí, ó! Futebol é isso, mano! A mexida do Roger, de Luiz Henrique... Gol, hein, hein, ó! Pra virar o jogo, pra fazer a galera do Flusão comemorar o fio! Pra fora! Papo reto, pra fazer esse ato aí, bem despreparado, hein? O Arão não poderia ter tido essa atitude, né? Ele tá reclamando... Boa jogada! Mitinho vai bater de fora! É, galera, não teve jeito! Empate frouxo, não gostei muito desse empate, não! O Flamengo jogou melhor que o Fluminense hoje, poderia ter saído com resultado muito melhor! E é isso, pessoal! É isso! Próximo jogo aí, vamos jogar Libertadores agora contra a LDU, na quarta-feira e depois, no sábado que vem, a grande decisão! Então é isso, pessoal! Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo! Um forte abraço a todos! Valeu, rapaziada! Tamo junto! Saudações, rupro e negras! Tchau!